Foi sorteado agora mesmo pelo Caminhão da Sorte, eu trago para você aqui com exclusividade Aqui na Concurso 5248, aqui na Concurso 5248 do dia 17 de abril de 2020, sexta-feira As dezenas, 01, 39, 54, 55 e 67 Marca aí o 01, o 39, o 54, o 55 e o 67 O pessoal gosta quando eu canto os números Olha, aqui na chegando O concurso é o 5248, 5248 As dezenas são, as dezenas são 01, 39, 54, 55 e 67 01, 39, 54, 55 e 67 e 67 Valeu, até o próximo vídeo pessoal, aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel Valeu